Se fores ao aletejo, vai, 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 vai Não te esqueças, dai, um beijo, ai, 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 ai Se fores ao aletejo, vai, 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 vai Não te esqueças, dai, um beijo, ai, 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 ai O mar deixou o aletejo, onde trouxe canções doidos Mas voltá-me a dar saudades das ondas do triunfo Mas voltá-me a dar saudades das ondas do triunfo Se fores ao aletejo, vai, 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 vai Não te esqueças, dai, um beijo, ai, 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 ai